Agora a gente vai conversar com a Maíra Guedes, porque tem novidade em relação ao IPTU e ao IPVA aqui do Distrito Federal. Maíra, conta tudo pra gente. Isso, novidades pra 2022, viu, Narla? Bom dia pra você novamente, pra Cris, que tá aí com a gente também. A partir de 2022, vai ter um desconto aí de 10% pra quem fizer o pagamento na parcela única, seja do IPTU, seja do IPVA. Isso foi aprovado na Câmara aqui do Distrito Federal e aí a gente salta aí desse desconto de 5% pra 10%. É um descontão pra quem faz esse pagamento naquela parcela única, naquela data já prevista quando o carnê é emitido. Agora, de acordo com a Secretaria de Economia, esse percentual, esse desconto de 10% Narla é justamente pra compensar a inflação e ao mesmo tempo facilitar, melhorar as condições de pagamento da gente que no início do ano sabe que pesa bastante, né, ter de pagar o IPVA e o IPTU. Além disso, quem não conseguir pagar na parcela única, nesse desconto de 10%, vai poder parcelar em até 6 prestações. Com relação ao IPTU, vai ser mantida a alíquota de 0,3% para os imóveis residenciais. Narla. Obrigada, Maíra. Descontos são sempre bem-vindos. Muito obrigada pelas suas informações.